A passagem ali no braço direito. Sam Oldham, já nas paralelas. Assim como os ginastas anteriores, iniciou com o exercício de mortal pra frente. E vai pra sequência de oitavas agora. Realizou duas. Os elementos em apoio na parte superior das paralelas. Agora uma mudança de direção. Um giro que faltou um pouquinho de altura. A gente vê que esse ginasta não realiza os elementos com muita sobra, assim como o ginasta japonês, que executa com muita facilidade. E tem um pouco de pausa entre os exercícios. Ajeita a mão nos barrotes. Também tem um desponto. Vai executando exercícios de apoio agora no final da sua prova. Ajeita a mão mais uma vez. A mesma saída de todos os ginastas até agora. Duplo mortal carpado, um pequeno passo. Não teve queda. Apresentou algumas falhas. Foi uma prova boa. Mas longe ainda dos japoneses. Quem tá na briga, por enquanto, é o Sasaki. Olha, e eu gostei de ver uma bandeirinha do Brasil ali quando passou a arquibancada. Quer dizer, tem gente nossa torcendo ali, hein? Vamos ver agora a nota da Yumi Nobe, do Japão. Ela que participou agora há pouco da trave de equilíbrio. A gente está revendo a apresentação da japonesa. É, naquela entrada, ela entra num pé só, uma entrada bem simples. E também momentos da apresentação do japonês Kato. Daqui a pouco é a divulgação da nota da Yumi Nobe. Lembrando que amanhã de sábado, no canal Campeão, em alta velocidade, hein? Acompanhe com a gente o terceiro treino livre do grande prêmio do Parém de Fórmula 1. Ao vivo a partir de nove da manhã, no Sport TV. Olha, está reprisando aí um momento da prova dela muito bom. Foi uma sequência de rondada mortal esticado muito firme. Agora acompanha a saída. Rondada duplo mortal carpado. Ela chega ali um pouco baixo. O código pede que a ginástica chegue mais em pé. E dá um passo para trás na saída. Onde ela perde ali uns três décimos. Olha, esse passo ali, se ele for um passo grande, como ela fez, o árbitro tira três décimos da atleta. Além disso, Andréia, o importante é que a ginasta não acelere a prova no final para terminar no tempo estipulado pelo código de pontuação. Ela deve seguir o mesmo padrão de coreografia e de ritmo durante toda a prova. Ela não tem que se apressar no final para sair porque ouviu o sino de que faltam dez segundos. Se isso ocorrer, ela vai ter uma descontuação na parte artística da prova. 14,166 a nota na trave de equilíbrio da Yubi 9. No salvatório, ela ficando com 41,432, momentaneamente a terceira colocada. Na sequência, teremos a segunda japonesa que participa desta edição da competição, a Asuka Teramoto. Na sequência, teremos a nota do Sam Oldham, 15,200, participação do Metânico nas paralelas. O Sam Oldham, que vem atrás dos líderes no somatório, ele vem com 72,032. Daqui a pouquinho teremos o segundo grupo de ginastas que vão participar das paralelas, inclusive com a apresentação do Sérgio Sazaki do Brasil, que momentaneamente é o terceiro colocado. Claro.